Meus amigos e minhas amigas alagoanas, chegamos à reta final desta campanha. Quero agradecer a todos vocês que me receberam nos 102 municípios, em cada rua, em cada casa. E pedir uma nova oportunidade para seguir fazendo desse trabalho, à frente do governo do Estado, a missão da minha vida. Renan Filho vai fazer mais para mudar mais. Renan Filho